E aí galera, domingo, onze e meia rapaz, muito canto aberto A loja ali do rastreador tá aberta, uma lojinha de frutos aqui que eu passei agora Pra quem tá chegando agora que é dele, vlog, temos bis, bróis, enegade, s10 Tô cansado hoje viu Tem umas coisinhas que abrem, viu, domingo até meio-dia, ali tá aberto aquele quiosquezinho da praça Tem umas bicicletas ali pra vender Bora ver como é que... eu tô indo comprar o almoço ali perto do melão Bora só ver aqui como é que seria a nossa parada aqui de bróis, né Tô cansado pra fazer abertura hoje, pessoal, mas aqui não... Eu acho o macaco dela muito alto, qualquer coisinha ela quer tombar Qualquer coisinha ela quer virar pro outro lado É legal também A pista é mais legal, né, o banco é mais baixo Você senta aqui no chão Três horas eu volto aqui, talvez o próximo vídeo Tendo lá no melão Maná, comprar as coxas de frango O Hélito tá fazendo baião lá, as meninas tão tomando banho Aqui no canal tem vídeo de dunas, motos, oficinas, meu dia-a-dia, pessoal Vídeo todo dia, oito horas Uma coisa melada aqui, ó Não? Tem um óleo melado ali Não sei se foi água lá do Lava Jato A balança tá melada Aí se inscreve e deixa o like, pessoal Todo dia tem vídeo aí Pra você almoçar, o jantar, assistindo Oficinas, carros novos, encostacionários Temos o Renegade S10 Busy Bros Tô cansado hoje, viu, pessoal Terceiro dia de churrasco A encrenca chega de noite Bora lá Parei aqui só pra ver uma ideia, né Deixa eu tirar o capacete Olha aí, tá tendo uma... Não sei se é missa Uma broizinha branca ali Com paralama vermelha Tá achando tão estilosa a broiz? Tem toda preta com adesivo branco Tem azul com branco e amarelo Azul com branco e vermelho Já já tem uma... Eu acho que vou dar um pulinho também lá Mugunzau, acho Lá na Thaí Na Thaíadeira Amanhã é segunda-feira, pessoal Dia de arrumar um dinheirão Meio iPhone e abismo, né Não faz falta nenhuma Tô com a câmera aqui O Macbook Mas é tanta coisa no iPhone Atalhos de teclado Nubank Todos os documentos de compra De Renegade Bros Terreno Vocês não tem ideia, né Vocês que usam só o WhatsApp Deve estar falando Ô, besteira, né Mas vocês veem o que eu tenho aqui Todos os meses que as pessoas me pagam Que eu paguei A data bem direitinho Tá o mundo inteiro aqui no celular Vamos lá Segui pro melão Três horas Seu Hélito abrir lá cedo Mais tarde tem Mucunzau Não sei se eu ande com o Jorge Não sei se eu vou de carro Se eu vou de moto Ó, reserva Piscando, ó Eu era pra encher o tanque agora Vai ficar pra um próximo vídeo Se eu tiver dinheiro Aí parou de piscar, ó Tô percebendo isso também, ó Ele pisca e volta a parar Eu acho que é só quando eu começo a ligar ela Ela não pegou ainda não, ó Vai dar tempo ainda, eu acho Eu quero que ela comece a piscar direto Sem parar, entendeu Aí eu vou encher Aquele vídeo lá de consumo Quantos litros pega A ruta toda aberta, viu Eu admiro quem trabalha até 10 da noite Quem abre todo dia, mas O domingo é pra ser fechado Eu não sei Tão bom esse clima assim Sem trânsito, né Ainda tô sem placa Há 10 dias, pessoal Primeira vez Eu sempre me placo na hora Coisas que eu sempre fazia Engate e isso filme Agora eu tô passando 3 meses E a placa também era na hora E a placa também era na hora E aí, até espert guess Deixa eu deixar essa mais Já aqui ele Rouxão 11 e meia domingo, 184 rodadas Mas eu não fui naquele bingo ali, naquele forró R$10,00, 4 quinas de R$100,00 e R$1.000,00 cartela cheia Quinta-feira, hoje é domingo, eu acho que é dia 29 Tem carreata, não sei, não sei quem é não, tô por fora pessoal, não voto em ninguém Acho que a eleição é dia 12, né? O Maná é ali, mas bora dar uma voltinha ali naquele forró ali, daquele bingo Vai ter hoje não? Tem, tem aí as mesas Eu pensei que o negócio começava aqui, nessa hora, 11 horas, mas parece que é 1 ou não vai ter? Eita, tô batendo aqui a panela aqui, né? Vai ter algo hoje, hein? Tem algo hoje? 50 mil Quanto é? 50 reais Que hora é que vai ser a hora? 8? 8 horas? 10 horas 10 mil foi? Já esqueci Rapaz 10 mil foi? Já esqueci Olha aí a fila Ah, eu vou subir aqui Não vou deixar a moto no sol não Apresentando a Raleigh Tá aí pessoal, vídeo todo de 11 horas, 18 horas, 23 horas E 9 da noite eu tô soltando Tentando soltar Vou filmar a volta porque É muito vídeo pra assistir, né E não vou filmar pessoal aí dentro, né Ah, esse pisco aqui é legal Foi que o cara me indicou o butaque Eu tava atrás do pisco da falca Que era da falca, aquele original filmei Que você dobra ele todinho aqui pra cima E ele não quebra Esse daqui é o novo pisco da Honda De LED Sal filetezinho Opa É isso aí galera Valeu, tchau tchau Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal E deixa o like Fui E deixa o like